Bom dia, boa tarde, boa noite, bom seja onde for, em qualquer latitude. Pepe Café hoje vem de um lugar extremamente especial, do Golfo de Morbihan, na Bretanha. O mar está aqui do meu lado. Não dá para ver porque é de tarde. Eu tenho uma vista espetacular. Esse é o meu mini office na frente do mar. Eu tenho um jardim de 50 a 60 metros. Você anda o jardim e você cai no Golfo de Morbihan, que é absolutamente espetacular. Tem pôr-se do sol aqui. Você acha que está no Mekong? Você acha que está no Camboja ou no Vietnã? É uma maravilha. Hoje de manhã eu fui ao mercado comprar todos os ingredientes para almoços e jantares. Esse é o lugar ideal para recarregar as baterias depois de uma viagem alucinante no Brasil. E na semana que vem eu estou na estrada de novo e vou ficar seis meses viajando sem parar. Praticamente sem parar, incluindo Rússia duas vezes, no fim do mês e no setembro, outubro. Eu vou ao G20 no Rio. Eu resolvi em novembro. Depois eu vou a Lima. Vai ter China no meio. É uma loucura. É uma loucura total. Bom, hoje eu vou fazer um Pepe Café relativamente leve, que na verdade não vai ser leve. Vai ter muitas bombas no meio, mas você estar num lugar paradisíaco como esse e carregando as baterias é uma loucura. Bom, eu perco o sono no meio da noite, preocupado com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, o que vem pela frente e tal. Mas aí você sai, você vai ao mercado, você dá uma caminhada na praia, mergulha. A água está geladérrima, mas até um mergulho, porque te acorda. E pelo menos contrabalança a demência crescente em tudo. Bom, eu podia começar por vários ângulos, mas eu estou improvisando. Isso aqui é free jazz total hoje. A intersecção da viagem de Xi Jinping à França, e na sequência ele vai para dois países importantíssimos para a China, Hungria e Sérbia, que estão ligadas às novas rotas da seda, não à França. E a inauguração de Vladimir Putin, o novo governo russo. Terça-feira no Kremlin, que foi um espetáculo magnífico, e com muitas coisas importantíssimas que foram ditas por Putin. Bom, olha, eu vou começar numa clave, pelo menos humorística. Esse aqui é o Canard Anchené. Não sei se vocês conhecem, o Canard Anchené é o melhor jornal satírico francês. Tem um senso de humor excepcional, especialmente para ridicularizar quem está no poder. Eles recebem informações privilegiadas dos serviços secretos franceses, tanto externo quanto interno. Então, muita coisa que você lê no Canard Anchené é informação de inteligência disfarçada e com um swing muito agradável. É uma delícia ler o Canard, porque tem de tudo. Tem desde elaborações do que está acontecendo nos corredores, até ataques super barra pesada. E no caso do Macron, então, nossa, eles podiam fazer um por dia, na verdade. O Canard sai toda quinta-feira. E eles podiam fazer um por dia falando das estupidezes absolutamente absurdas do que a gente chama de macronismo. Então, no começo da semana, em Paris, nós tivemos um espetáculo absolutamente extraordinário. O Le Petit Roy, com sua verborragia infinita, onde ele é capaz de alinhavar cinco minutos de longos períodos sem dizer absolutamente nada, recebendo o grande panda Xi Jinping. Ou seja, teoricamente, essa seria uma viagem onde Macron estava querendo vender duas coisas para Xi Jinping. Um, autonomia estratégica, entre aspas, da França, ou seja, a França como uma potência ainda extremamente decadente europeia, mas autônoma e soberana, e tentar convencer Xi Jinping de algo que as elites atlanticistas como um todo, de Washington a Bruxelas, as grandes capitais europeias, ninguém ainda entendeu. Que é, se usar a sua influência, entre aspas, sobre Putin, para, digamos, organizar uma saída pela direita ou pela esquerda da Ucrânia para a OTAN e para os europeus, não estapafurdiamente calamitosa, digamos. Isso prova, mais uma vez, que não só Macron, como todos os que estão em volta dele, não entendem absolutamente nada, na verdade, menos que zero, da relação estratégica, da parceria estratégica abrangente Rússia-China. Eles acham que trazer Xi Jinping para um belo banquete no Elysée, com um belíssimo menu, um mix de cozinhas regionais chinesas com um toque francês, vai fazer Xi Jinping se dobrar às exigências de uma potência ou subpotência menor na Europa. O mais extraordinário é a foto principal dessa história toda, porque não é na mesma mesa Xi Jinping e o reizinho francês. Tinha um terceiro personagem que se imiscuiu na mesa, se forçou a estar na mesa, e depois falou o que não se podia vazar da mesa. E essa que é a melhor história de todas. O canar Angeren, evidentemente, eles não pegaram o que aconteceu na mesa. Não teve tempo. Isso vai sair provavelmente na próxima edição. E a manchete é muito engraçada. A manchete falou, Xi Jinping, em vez de toda essa palhaçada que o Macron quer fazer comigo aqui, eu preferia ter subido na montanha mal. Mas isso é um jogo de palavras. Cola. Cola, em francês, é tanto gravata ou colarinho quanto montanha. Então ele fala, eu preferia ter subido a montanha mal ou eu preferia ter usado um colarinho mal, em vez de ter que aguentar o blá 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 desse reizinho que, do ponto de vista da China como uma superpotência, é um paizinho menor na Europa. Porque Xi sabe perfeitamente quem manda na Europa. E a constatação gráfica disso foi justamente a mesa, onde estava Xi Jinping, à esquerda, Macron, teoricamente, no centro da mesa. E adivinha quem estava do lado direito? Pústula von der Lügen. Também conhecida como Ursula von der Leyen. Eu a chamo de Pústula von der Lügen porque ela é verdadeiramente uma pústula que mente. Lügen é mentir em alemão. vem de Lügenpresse, o jornalismo que mente, que é uma coisa que vem da época de Weimar, nos anos 1920, na Alemanha. Então a medusa tóxica, como eu também a defino, estava na mesa, e a agenda da mesa, na verdade, não foi a autonomia estratégica da França. Afinal, o dito líder da França tinha convidado o líder chinês para uma visita. E no último minuto, a verdade é que não é que ele chamou a medusa tóxica. A medusa tóxica ordenou ao petit-Hoi Macron que ela tinha que estar na mesa, na conversa, na verdade, não a dois, mas a três, com Xi Jinping. E tudo isso que a gente está falando foi comprovado depois pela medusa tóxica, pessoalmente, em uma conferência de imprensa, onde, na verdade, ela reiterou o que todo mundo já sabia que ela ia falar, a petit comité, digamos, a portas fechadas, mas não a tão portas fechadas, porque ela falou isso na mesa, na frente do reizinho. Ela ameaçou a China. Ela ameaçou o Xi Jinping diretamente. O que ela deve ter dito na mesa foi exatamente o que ela disse na conferência de imprensa. Ela censurou a China. Veja bem, isso em termos de turbocapitalismo e do dito capitalismo de mercados livres, isso explica tudo para vocês como não existe essa noção de mercados livres. Existem mercados livres quando nós, os vassalos, que cumprimos as regras da ordem mundial baseada em regras do império, decidimos. Quando não somos nós que controlamos esse mercado livre, não pode. Então a medusa tóxica acusou a China tacitamente de supercapacidade ou de superprodução. E o que é pior, ela ameaçou a China. Se vocês não cortarem a sua supercapacidade de produção no fundo, ou seja, o fato de que vocês conseguem manejar o sistema capitalista muito melhor do que todos no Ocidente, nós vamos sancioná-los. Eu acho que vou ter que repetir essa frase de novo para ficar bem claro para todos vocês o degrau de imbecilidade estratosférica, não só da medusa tóxica na Comissão Europeia, mas o fato de que ela estava repetindo a agenda americana para o final da administração do cadáver da Casa Branca e para um possível Trump 2.0 a partir do começo de 2025. E é exatamente o que Janet Yellen do Federal Reserve na sua viagem fracasso absoluto à China há algumas semanas foi exatamente a mesma coisa que ela disse em Pequim. vocês estão com muita capacidade produtiva, vocês estão produzindo demais e exportando demais, não pode, não dá para vocês exportarem menos, não dá para vocês produzirem menos para nós, para o Ocidente e para o resto do planeta, não está legal, nós vamos ter que ajustar, e se vocês não fizerem isso, vai ter mais sanções em cima. Ou seja, o que a medusa tóxica disse é o que Janet Yellen já tinha dito em Pequim. E o fato de que ela se imiscuiu e se infiltrou na mesa que deveria ser a 2 e na verdade foi a 3 em Paris diz tudo sobre quem manda na União Europeia. É a comissão, é a medusa tóxica e ela é um ativo essencial, provavelmente o grande ativo essencial de Washington e do Império. ou seja, a mensagem que já tinha sido dada em Pequim anti-China, que vamos sancionar a China porque a China produz demais, foi repetida em Paris, não necessariamente da boca do Reizinho, porque o Reizinho não tem autonomia estratégica, como ficou provado essa semana, mas da boca da Comissão Europeia que fala por Bruxelas e, sobretudo, por Washington. Ou seja, essa é a verdadeira história da visita de Xi Jinping à França. É uma vergonha nacional para os franceses, como isso está sendo comentado evidentemente não na mídia mainstream francesa, que ignora tudo de relevância que acontece da França em relação à União Europeia e da França em relação ao resto do mundo, especialmente do fato de que a França não é nem uma potência de segunda classe hoje. hoje é uma mini potência de terceira classe, se tanto. Xi Jinping sabe perfeitamente ler protocolo, o que a gente chama de ler a sala. Ele leu a sala muito bem. Quando ele viu Macron e a medusa tóxica juntos na mesma mesa, não precisava mais nada. E, com o seu sorriso hermético de grande panda, muito engraçado, o Kanar Hengene usa a expressão hermético também. Eles usam o seu hóspede hermético. É uma excelente definição. Xi Jinping, no máximo, ele exibiu um meio sorriso, ele apertou mãos cordialmente e da maneira mais protocolar possível. O que ele disse é o estándar da política externa chinesa, nós queremos uma relação frutífera, comercial, com a União Europeia como um todo, nós somos parceiros no mundo. Ele entendeu muito bem que não adiantava nada ele falar de mundo multipolar, porque isso não entra na cabeça da liderança entre aspas de Bruxelas, que é uma liderança entre aspas de vassalos do império, e foi embora para o que realmente interessa na sua viagem na Europa, que é a Hungria e a Sérvia, onde há projetos das novas rotas da seda nos dois países e o fato de que a Hungria e a Sérvia têm seríssimas restrições para ser extremamente diplomático em relação ao julgo da Comissão Europeia e da União Europeia sobre todas as capitais que estão dentro da União Europeia. Então, esse é o resumo do fracasso absoluto, não só do Rezinho no seu blá blá mas ele falou como uma besta alucinada, falou sem parar, sem dizer absolutamente nada, evidentemente, e depois também para a mídia, etc., tudo reproduzido fielmente pela mídia, onde todos os patrões de mídia aqui na França apoiam o macronismo umas 150%, e o principal justamente que a reunião foi sequestrada literalmente pela medusa tóxica. O outro acontecimento fundamental no começo dessa semana foi a posse do reeleito com 87%, Vladimir Putin. uma das coisas principais isso é super importante talvez o principal de todo que a Rússia e apenas a Rússia vai decidir o seu futuro. Essa é uma mensagem direta para o Império, para a OTAN, para a União Europeia, para todos que vão querer interferir nos destinos da Federação Rússia e nas decisões principais que já foram tomadas para esse próximo termo de Vladimir Putin como presidente da Federação Rússia. Uma das mensagens mais claras em tudo que ele disse logo após a inauguração, e aí eu vou citar a tradução direta do russo, basicamente a Rússia chegou como uma das grandes potências mundiais e isso ninguém vai conseguir mudar. Por exemplo, o Putin disse que desde 2000, quando ele foi eleito pela primeira vez, eu lembro muito bem porque eu estava cobrindo a eleição de Putin em 2000 em Moscou, há 24 anos, com o apoio do povo da Federação Russa, o que sem dúvida nenhuma porque justamente foi reeleito com 87% dos votos, nós estivemos sempre firmes contra os ataques do terrorismo internacional e salvamos o país de uma ameaça real de colapso. Isso é exatamente o que aconteceu nos anos 2000, na primeira década 2000 a 2010. E especialmente agora, onde depois do início da operação militar especial, em fevereiro de 2022, são dois anos as diversas vertentes e gradações de neonazismo emanando de Kiev e, obviamente, armadas, apoiadas e instigadas por todas as facções do Deep State americano. já ficou claro e ficou ainda mais claro essa semana com outros vazamentos de que a guerra na Ucrânia e muito antes da resposta russa que foi a operação militar especial há dois anos, ou seja, estão se suicidando e o suicídio da Europa ainda foi mais reconfirmado nesta semana, nesta mesa A3 e depois com a medusa tóxica dizendo abertamente para todo mundo que se a China não parar de superproduzir para o planeta inteiro e também para a Europa ela vai ser sancionada. Ou seja, essa... Bom, eu vou recusar inclusive usar qualquer adjetivo para definir a medusa tóxica. a parte deve ser reenfatizado estupidez diplomática e estupidez estratégica a um nível absolutamente intergaláctico de antagonizar não só a Rússia que já está antagonizada ao máximo pela União Europeia mas a China também. E deixando claro que a veleidade do reizinho de achar que poderia com um convite e com a visita de Xi Jinping convencer Xi Jinping a entre aspas abandonar a sua relação próxima com a Rússia ou entre aspas influenciar Putin em relação ao futuro do que vai sobrar da Ucrânia isso foi posto a nu como uma falácia e como outra estupidez absolutamente cósmica o que importa de tudo isso e o que ficou ainda mais claro do que antes inclusive para quem se recusava a ver ou inclusive para quem não era suficientemente não tinha o que isso suficiente para entender o que estava acontecendo ficou explícito pela intervenção da medusa tóxica tudo isso é muito importante por várias razões a viagem do Si a França e depois a dois parceiros estratégicos das novas rotas da seda Hungria e Sérvia em paralelo com Putin chegando ao poder mais uma vez com um novo governo e com carta branca para fazer o que ele quiser em termos de decisões estratégicas a curto médio e longo prazo e decisões militares também e decisões envolvendo como os russos querem conduzir a derrota brutal da OTAN na Novorossia vai ser discutido em pessoa daqui a alguns dias em Pequim adivinha por quem por Vladimir Putin e Xi Jinping face a face esse é o grande acontecimento dessa primeira metade desse ano extremamente turbulento 2024 o ano que eu chamei o ano da grande decisão porque é o ano da presidência russa dos BRICS vai acontecer apenas alguns dias antes do fórum de São Petersburgo em junho e da reunião ministerial dos BRICS que vai preparar a organização da cúpula dos BRICS em outubro em Kazan onde vai ter um mapa a seguir até outubro e uma boa parte do mapa que vai ser discutido em outubro e um mapa para 2025 já tudo isso vai ser discutido em pessoa face a face entre Putin e Xi em Pequim daqui a alguns dias ou seja esse é o grande acontecimento da primeira metade do ano 2024 então eu deixo vocês daqui da Bretanha recarregando todas as baterias para cair na estrada sem parar depois por seis meses pelo menos com um voto auspicioso de que o caminho para o mundo multipolar continua sendo elaborado em minúcias pela parceria estratégica Rússia China eles têm uma visão cada vez mais clara da oposição brutal vindo de toda a frente atlanticista da sede do império até os vassalos da União Europeia eles sabem como lidar com isso eles estão inclusive discutindo ao mais alto nível como de cada um a sua dentro da sua profundidade estratégica e da sua soberania de fato que os dois têm como eles estão lidando com tudo isso especialmente nas próximas semanas e meses que vão ser cruciais para determinar não só o que vai acontecer esse ano mas a partir de 2025 por isso que 2024 é o ano da grande decisão e o Pepe Café vocês vão acompanhar isso de diversas latitudes de diversos a semana que vem provavelmente a gente vai falar da Itália e vocês vão ser os primeiros a saber de tudo mais importante que está sendo decidido lá em cima para o nosso futuro multipolar de nós todos muito obrigado um grande abraço beijo café tem caneca do Dombás até aqui junto da Bretanha direto para toda a diáspora lusófona e para todo o Brasil muito obrigado tchau tchau tchau